Ontem me fizeram uma pergunta o seguinte, Thiago, dá pra trabalhar pouco e ganhar bem em Londres? Ganhar muito dinheiro? Hoje eu vou responder isso aqui pra você nesse vídeo, beleza? Já, se você não é inscrito no canal, eu te convido a seguir aqui, tá bem? Aqui você vai encontrar mais conteúdos como esse e ano que vem tá vindo bastante novidade, Bastante coisa que pode te ajudar, tá bem? Você que tá saindo do Brasil e caindo no mundo aí, beleza? Pessoal, é o seguinte, tô indo trabalhar agora, são 7 horas da manhã, beleza? Hoje é sábado, hoje é sábado. Ontem, cara, ontem eu trabalhei demais. Ontem, sexta-feira, né? Pronto, saí de casa 5 horas da manhã, cheguei em casa 6 horas da noite, né? Então, pronto, eu abri o Instagram lá e uma colega, ela perguntou, Thiago, é verdade que... Vou deixar a pergunta dela aqui embaixo pra vocês. É verdade que em Londres dá pra ganhar muito dinheiro trabalhando um pouco? Aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida ou tem esse pensamento. Cara, aqui a gente trabalha demais, cara. Demais, entendeu? Não tem essa de cair dinheiro do céu, não. Aí, meu, ó, o teu carro tá vindo aí, ó. É esse daí que eu pego, né? Vamos pra Brickton. E ali eu já encontro com o meu patrão e vou pra esse trabalho de hoje. É um banheirinho pra pintar. Chegar lá eu posso mostrar pra vocês um pouquinho. Engraçado que esse ônibus, ele abaixa, gente. Ele abaixa pras pessoas entrarem. Então é o seguinte, pessoal. Só pra finalizar esse vídeo aqui, tá bem? E não vai ser um vídeo grande. Pronto, tô falando um monte de coisa aqui. Mas é simplesmente pra eu responder a pergunta dela e responder a sua pergunta, né? Mas se você tá aqui e tem essa dúvida também, pronto. Já fica respondido pra você também. Que é o seguinte. Se você vê youtuber aí falando que aqui ganha muito dinheiro sem fazer nada, desconfie, cara. Desconfie. Porque todas as pessoas que eu conheço aqui, elas trabalham demais. Trabalham muito. Entendeu? Então, cara. Aqui não tem essa de ganhar dinheiro fácil. Não tem. Beleza? E é o seguinte. Aqui você trabalha. Você ganha pelo que você produz. Você produziu muito, você vai ganhar muito. Você produziu pouco, você vai ganhar pouco. Então isso é muito relativo. Tem muita gente aí que ganha um dinheiro bacana. Que ganha um dinheiro bom. Acima do normal. Porque essas pessoas trabalham demais, cara. Trabalham demais. O meu lado aqui, eu faço, pronto, 8 horas. No máximo 9 horas, 10 horas. No máximo 10 horas por dia. Mas com esse período agora de pandemia, caiu um mucado e tal. Eu tô fazendo 8 horas ou menos. Mas eu fico 12 horas, às vezes 14 horas na rua. Entendeu? Porque é o seguinte. O período que você tá no comboio ou tá no ônibus. Pra se deslocar de um lugar pro outro. Você não recebe. Pelo menos eu, né. Eu não recebo esse período que eu tô no autocarro ali. Eu só começo a receber a partir do momento que eu chego no local. E começo a trabalhar. Entendeu? Então, às vezes eu trabalho. Vou dar um exemplo. 8 horas por dia. Mas eu fiz 3 horas num lugar. Aí eu fiz 2 numa. Num outro lugar. E depois eu fiz mais 3 horas num outro lugar. Entendeu? Mas é o seguinte. Eu fiquei 12, 14 horas na rua. Porque gasta 1 hora pra ir de um lugar pro outro. Aí depois gasta mais meia hora pra ir de um lugar pro outro. Se somar tudo, eu fiquei 14 horas na rua. Então, o nosso corpo cansa muito. Cansa demais. Beleza? Então, cara. O que eu venho responder pra essa minha colega. Venho responder pra vocês também. Que estão iludidos. Que é chegar aqui e ganhar libras assim, adoidado. Cara, bota o pezinho no chão. Que não é assim que as coisas funcionam, não. Você vai fazer dinheiro, sim. Dá pra fazer dinheiro, sim. Porém, você vai trabalhar muito. Beleza? Quando a gente tá de fora, tá de longe. A gente não quer escutar as pessoas que realmente falam a verdade. E também a minha verdade não é a sua verdade. A minha verdade não é a dos outros youtubers. Beleza? Mas é o seguinte, cara. Não tem dinheiro fácil. Você vai trabalhar demais. E às vezes a gente vem pensando que é uma coisa e chega aqui. Cara, a pessoa vê que é totalmente diferente. É totalmente diferente. A prática é totalmente diferente. Na teoria, todo mundo fala. É bonitinho. Pode vir. Cara, eu não chamo ninguém pra cá. Porque eu sei que a realidade de cada pessoa é diferente. Eu não chamo, cara. Não chamo. E nada contra as pessoas que chamam as pessoas pra vir pra cá. Ou pra ir pra Portugal e tal. Se a pessoa tem o objetivo e já sabe como é que as coisas funcionam. O que acontece? Aí a gente pode dar uma forcinha ou outra. Indicar. Dar uma moral. Mas eu chamar e falar. Pode vir que tá bom? Não. Eu não faço isso porque é o seguinte. A visão de cada pessoa é diferente. Beleza? Às vezes pode estar bom pra mim e pra você tá ruim. Né? Às vezes a outra pessoa que tá aqui tá maravilhado. Mas pra mim não tá aquela coisa toda. Então, são visões diferentes. São pensamentos diferentes. E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra, pronto, pra te passar o meu ponto de vista e pra te alertar. Se você vê o YouTube falando assim, olha, pode vir que tá maravilhoso. Em meio pandemia, tem alguma coisa errada. Sei lá. Pelo menos o meu ponto de vista. Porque a gente sabe, cara. Diminuiu muito os empregos, né? Já fiquei sabendo que tem pessoas, tem patrão que tá pagando menos. Porque é o seguinte. Cara, muita gente perdeu emprego. Tem muita gente procurando trabalho. Então, pô, vou dar um exemplo, uma faxina aqui, né? Ah, antigamente, pronto, no momento bom, a pessoa pagava 12 libras a hora, né? Como agora tem muita gente precisando, muita gente procurando, eu já vi gente aí que tá recebendo 9 libras, né? Ou 10 libras. Entendeu? Então, é muito complicado. Então, esse é meu ponto de vista. Então, tô passando isso aqui pra vocês. Espero que vocês tirem o máximo de proveito desse conteúdo, desse vídeo aqui. Beleza? E compartilha com alguém se for interessante pra você. Beleza? Vamos que vamos. E até o próximo vídeo. Então, é um trabalho aqui. E vou mostrar pra vocês no próximo vídeo aí. Beleza? Grande abraço.